Juntos outra vez, que prazer, sempre bom ter a sua companhia, que o bom Deus continue guiando os seus passos, abençoando você e toda a sua família. O texto que escolhemos para hoje, para a nossa meditação, se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Está escrito, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem dúvida, esse é um dos textos mais lindos, mais recitados e mais pregados de toda a Bíblia. O grande Spurgeon, pregador, pastor, certa vez ele declarou, posso afirmar com convicção que João 3, 16 pode ser colocado na frente de todos os meus volumes, como tema único do meu ministério. E Martinho Lutero, o grande nome da reforma protestante, considerava esse texto de João 3, 16, como sendo o Evangelho em miniatura. É bom lembrarmos que esse texto está inserido dentro do diálogo de Cristo com Nicodemus. O novo nascimento é possível, porque Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho único. Em João 3, 16, Jesus exalta o amor de Deus, um amor incompreensível, um amor insondável, amor que a nossa mente é incapaz de alcançar tamanho a sua profundidade. A expressão de tal maneira, reflete a extensão deste amor de Deus, que não pode ser medido. Se alguém duvida do amor de Deus, ele nos dá uma prova desse maravilhoso amor. Paulo compreendeu essa verdade. Por isso, Paulo declara em Romano 5, verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pense bem, ninguém dá um Filho para salvar o melhor amigo. Imagine dar um Filho para salvar o inimigo. João 3, 16 declara que Deus nos ama tanto, de tal maneira, que Ele deu o Seu Filho, o Filho único para nos salvar, para nos redimir. Nós estamos, sem dúvida, diante do incompreensível amor de Deus. Por isso que Jesus exalta o amor do Senhor. João 3, 16 não é somente o mais lindo texto da Bíblia, é a maior declaração de amor do universo. É a maior dádiva de poder para transformar todo aquele que nele crê, para que todos nós tenhamos direito à vida eterna. Você deseja aproximar-se mais de Deus com um coração agradecido? Você deseja render sua vida a Deus? Se é esse o desejo do seu coração, parabéns por isso. E eu quero orar com você. Pai querido, louvamos-te, Senhor, porque nos amaste tanto ao ponto de nos dares Teu Filho, Filho único, para que por meio dele nós tenhamos vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, para que o sacrifício do Mestre não tenha sido em vão por nenhum de nós, porque nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador. e em nome de Jesus que nós oramos. Amém.